Sempre tem um que conhece outro Que conhece alguém que conhece eu Me fala se tinha ou não tinha Três pedras de gelo no copo que cê bebeu É melhor eu parar por aqui Porque não para por aí o que chegou pra mim É nem precisar se explicar Porque eu sei que esse começo não chegou ao fim Mas senteu moral E se com o assunto Só não beijou, não vacilou Porque cê sabe que aqui na minha quebrada Eu conheço todo mundo Mas senteu moral E se com o assunto Já não beijou, não vacilou Porque cê sabe que aqui na minha quebrada Eu conheço todo mundo É melhor eu parar por aqui Porque não para por aí o que chegou pra mim É nem precisar se explicar Porque eu sei que esse começo não chegou ao fim Mas senteu moral E se com o assunto Só não beijou, não vacilou Porque cê sabe que aqui na minha quebrada Eu conheço todo mundo Mas senteu moral E se com o assunto Só não beijou, não vacilou Porque cê sabe que aqui na minha quebrada Eu conheço todo mundo Mas senteu moral Mas senteu moral Não vacilou Não vacilou Não vacilou Não vacilou